Esse evento, desde o ano passado, a gente já estava com essa ideia. O nosso secretário Kleber estava querendo trazer essa nova modalidade, que eu me lembro nunca teve na cidade. É um evento de manobras de moto, doideira motoshow. Diz que é muito bom. O pessoal de Goiânia diz que está arrebentando as manobras. E vai ter outros tipos de atrações também ali no dia. Aproveitamos também e liberamos o pessoal da cidade. Quem tem carro rebaixado, som de carro, carro antigo. Para vir para cá também, a partir das 13 horas, já vai estar começando. Bom, esse que foi liberado para a cidade, como que vai funcionar essa questão de inscrição? Como que a pessoa tem que... ou é só vir aqui no dia? Como que vai ser? Luiz, é só chegar no dia. A partir das 13 horas, quem tiver seu carro de som, quem tem seu carro rebaixado, quem tem seu carro antigo, que quer expor, é só chegar aqui no domingo, às 13 horas, dia 30. Que a gente vai estar aí recebendo, de braços abertos. É importante lembrar, então, que a atração principal vai ser essas manobras radicais com moto. Isso. Vai ser a partir das 16h30, que é a atração principal, que é o doideira motoshow, que é o pessoal que está vindo de fora, que a gente contratou para fazer umas manobras. A população toda convidada para vir acompanhar. Com certeza. Isso aí a gente quer, a população em peso. Todo mundo chega aí, traz esse seu terezinho, sua família, e está todo mundo junto.